Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal Fazendo História com o professor Zelaya, que é este que vos fala. E o assunto de hoje, nós vamos falar, é sobre a formação da Rússia socialista. Beleza? Bom, tudo começou lá na Revolução de 1905, ainda no Domingo Sangrento, como a gente já conversou, mas vale a pena dar uma relembradinha pra gente pegar os ganchos, tá? Bom, a Revolução de 1905, lembrando que foi um movimento popular contra a fome e a miséria dentro da Rússia, contra o czarismo, que promovia a fome e a miséria dentro da Rússia, impedindo também a retirada ou fim da guerra da Rússia com o Japão. Houve uma manifestação pacífica em frente ao Palácio de Petersburgo. O czar Nicolau II não aceitou muito bem essa reivindicação pacífica, acabou respondendo com muita violência, o que inflamou ainda mais a população contra o czarismo, tá? Depois da Revolução de 1905, já lá em 1917, com a população já mais organizada, com a formação da Duma, dos soviéticos, dos partidos políticos, né? Dos partidos sociais democratas, já depois de toda essa organização, a gente tem a Revolução de Fevereiro, tá? A primeira Revolução organizada mesmo na Rússia, que foi aquela que derrubou o czarismo, derrubou o czar do poder russo, tá? O czar Nicolau II. Bom, a Revolução de Fevereiro, ela pedia principalmente a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a Rússia ainda vivia um cenário de fome, de miséria, e, apesar de ter perdido a guerra contra o Japão, entrou logo em seguida em outra guerra, em 1914, que foi a Primeira Guerra Mundial, tá? E aí, essa Revolução de Fevereiro pedia, não é verdade, a saída da Rússia também da Primeira Guerra Mundial. Bom, o movimento teve sucesso, tá? O czarismo foi derrubado, porém, lembrando que a formação dos dois partidos políticos, os mencheviques representantes da minoria e bolcheviques representantes da maioria, foi crucial nesse processo. E quem assume o poder na Rússia após a Revolução de Fevereiro é justamente o partido Menchevique, tá? Que era formado pela burguesia, com o apoio de alguns proletários e alguns camponeses também. Só que a Revolução de Fevereiro, a tomada de poder dos mencheviques, não foi satisfatória. Por quê? Qual era o principal pedido da população russa nesse momento? A retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. E os mencheviques entenderam que isso não era interessante pra economia russa, tá? E permaneceram assim na Primeira Guerra Mundial. Com a tomada de poder dos mencheviques, alguns membros do partido bolchevique foram exilados em outros países por conta dos seus ideais muito radicais, dos seus ideais extremistas, tá? Só que, como a Rússia não sai da Primeira Guerra Mundial e a população continua inflamada ainda nesse movimento revolucionário, isso deu abertura pra que esses líderes voltassem do seu exílio, tá? E um desses caras que voltou do exílio foi Lenin, tá? Que era o líder do partido bolchevique, que tinha uma grande influência na população russa por causa dos seus ideais. E ele, quando volta do exílio, traz com ele na bagagem uma tese que ele escreveu enquanto exilado, chamada As Teses de Abril. E nessa tese, entre várias defesas que ele faz, inclusive a formação de uma Rússia unificada com outras nações da União Soviética, entre essas teses tem a defesa de que todo pobre russo deveria ter garantido o pão, a paz e a terra. Com esse discurso, Lenin acaba chamando mais atenção ainda dessa população mais pobre, tá? E consegue um apoio muito maior dentro desse movimento. Só um minutinho, só tomar um cafezinho aqui que vocês sabem que é de Lenin. Não pode faltar. Bom, e com esse apoio, com essa liderança de Lenin no partido bolchevique, tá? Com essa efervescência revolucionária ainda acontecendo dentro da Rússia, estoura a segunda revolução de 1917, chamada Revolução de Outubro. Só lembrando um pequeno detalhe que era outubro no calendário russo, porém pra nós do Ocidente, né? Aqui, o mês em que ocorreu foi o mês de novembro, porque tinha essa diferença aí de um mês pro calendário russo e pro calendário ocidental. Mas, obviamente, a Revolução segue a nomenclatura do calendário russo, tá? Por isso que ficou conhecida como Revolução de Outubro de 1917. Bom, com esse apoio que Lenin recebeu, né? Com esse sentimento revolucionário ainda efervescendo, quando estoura a Revolução de Outubro, tá? Lenin consegue um apoio maciço da população russa e acaba tomando dos Mensheviks, sob a liderança de um cara chamado Kerensky, ele toma o Palácio de Inverno e derruba o governo Menshevique, ok? Com essa derrubada, Lenin e o partido Bolshevique, então, assumem o poder dentro da Rússia. Ótimo! Agora nós temos o partido que representa a maioria, os Bolsheviks, no poder. Qual foi o primeiro ato, então, que os Bolsheviks tiveram assim que assumiram o poder? Qual foi? Foi a assinatura do tratado chamado Brecht-Litovsk. O que esse tratado de nome esquisito significava? Simplesmente a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, tá? Que era o que a população queria, era o que o exército queria, era o que os camponeses queriam, o proletário queria, enfim. O que a grande maioria da população russa queria era sair da guerra. E Lenin, então, resolve assinar esse tratado e retira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Só que isso teve dois lados, tá? Teve o lado positivo e o lado negativo. Qual foi o lado positivo? Poupou várias vidas, fez o que a população queria, se retirou da guerra. Tudo que os mais pobres desejavam ocorreu nesse momento. E qual foi o lado negativo? Primeiro, a Rússia teve que ceder vários territórios, né? Para alguns países, como a Alemanha, por exemplo, num primeiro momento. A Rússia perdeu o apoio econômico que ela tinha da França e da Inglaterra, que eram os aliados. E a crise econômica russa piorou ainda mais com a saída da Primeira Guerra Mundial. Com isso, Lenin, então, passou a se preocupar agora exclusivamente em resolver esses problemas econômicos, tá? E qual foi a saída que Lenin encontrou? Primeiro, ele começa a estatizar os bens privados. O que ele faz? Ele pega os bancos, as estradas férreas, as ferrovias, pega também as indústrias que pertenciam ao setor privado, ele pega tudo e transforma tudo como sendo propriedade do Estado. E a partir dali, ele vai redividir os lucros, etc., da forma que ele achar mais adequada para o povo. E ele não parou por aí, tá? Ele também confiscou as terras da nobreza, da burguesia e também da igreja e redistribuiu essas terras para os camponeses pobres, tá? No intuito de quê? De impulsionar a produção agrícola interna para resolver o problema da fome, já que não tinha o apoio financeiro de fora, e resolver esse problema econômico ali internamente. A saída parecia excelente, só que, obviamente, aquela classe que foi prejudicada, né? Ou as classes burguesa, a antiga nobreza e também a igreja não ficaram satisfeitas, tá? E aí começa mais uma vez a confusão dentro da Rússia. E agora o que vai acontecer é que vai explodir dentro da Rússia uma guerra civil, uma guerra interna, tá? A Rússia vai se dividir, se dividir, desculpe, entre dois blocos. Primeiro, o Exército Vermelho, que era o exército comandado pelo Estado, pelo governo, um exército bolchevique, tá? Liderado por três carinhas, tá? Lênin, obviamente, Trotsky e Stalin. Lembrando que esses dois estavam juntos com Lênin, né? Nessa tomada de poder, e eles apoiavam Lênin ali na sua forma de governar. Por que eu tô falando desses dois agora? Porque eles vão ser extremamente importantes daqui a pouquinho, tá? E, do outro lado, nós tínhamos o Exército Branco, tá? Liderados, obviamente, pelos Mensheviques, que contavam ali com aquele grupo de pessoas que defendiam o czarismo, com a aristocracia e também com os burgueses. Bom, explode essa guerra civil, tá? E pra tentar resolver essa guerra civil, esse conflito interno, que não era interessante pra Rússia nesse momento, o que que Lênin decide fazer? Ele decide estabelecer o comunismo de guerra. O que que foi o comunismo de guerra? Foi a tomada de atitudes radicais de Lênin pra controlar a situação e fortalecer o Exército Vermelho. Então, o que que ele fazia? Ele confiscava as colheitas de todo mundo, tá? Pra redistribuir primeiro pro seu Exército. Ele suspendeu a liberdade de imprensa, ninguém podia divulgar as notícias que bem entendesse dentro da Rússia. A imprensa passa a ser controlada pelo Estado. Proibiu a criação e a reunião de qualquer partido político que não fosse o partido bolchevique. E também decidiu, tá? Executar o czar, que estava preso, e também a família do czar, pra enfraquecer o movimento de retorno ao czarismo na Rússia, tá?